Música Vamos conversar hoje aqui o nosso perfil, continuar nessa série com a parte, né? Partida Plata, o Cássio Fazer, é um prazer te receber aqui, né? Na Grécia, falar um pouquinho do teu trabalho. E a gente começa sempre com origens do artista, Cássio. Então, você vem de uma família que tinha artista no meio, conta um pouquinho pra gente, seu começo. Não, aí que tá o problema, né? Eu nasci numa família muito humilde, sem acesso a informações, nem nada. E fui nascendo na arte porque gostava muito de desenhos, né? E com 9 anos de idade, parceiros os mascates pra oferecer pra minha mãe e meu pai fazer o retrato deles, né? Quando eles entregaram a encomenda, eu olhei pra aquele trabalho e falei, ué, como vocês fazem isso? Aí o cara me falou, me faz a mão, né? Mentira, faz a máquina, né? Na mesma época, eles faziam a máquina, eles usavam uma pincelada aí, sim. Aí eu, com 9 anos de idade, falei, ué, eu achava que o ser humano tinha todos e tinha a mesma capacidade. Mas se ele faz, eu também faço. Aí fiz o retrato do meu irmão, através da foto. Aí o pessoal me elogiou, eu pensei em ficar comigo. Poxa, se isso aqui é inteligência, eu vou ficar por aqui, porque isso é muito fácil. Apareceu, né? Na sala de Cássia, o pessoal recrutaram alunos pra escola de agricultura que era em Franca. E o louco pra sair da de Cássia, eu me inscrevi. Aí fui pra escola de agricultura. E lá, na escola de agricultura, eu fiquei um ano de pouco. E a minha intenção era ser agrônimo, né? Um dia lá, eu me pusei em castigo, eu fui na escola também. É que o meu pai era muito ignorante, muito violento. Aí quando eu saí da escola de agricultura, que eu voltei pra Cássia, aí ia demorar mais ou menos uns 15 dias pra ele voltar. Aí esse cara, meu pai me encheu de porrada. E aí eu fiz a dinografia rápido, né? Eu tinha arrumado os tropos que eu desenhava na escola de agricultura, o rosto dos moleques, eu fui juntando, juntando. Aí eu vim pra São Paulo. Com 14 pra 15 anos. Pensão na climação. E nessa pensão na climação, era uma pensão muito simples, né? Tinha seis beliches cada... E eu vim em uma das beliches, cada beliche vai com duas pessoas, né? E nessa pensão, eles tinham todo esse tipo de gente, né? Eu, o cara, depois de adulto, eu imagino que tinha muitos até bandidos na época, né? Aí eu... E como eu desenhava bem, o pessoal fazia... Mandava carta pra Bahia, pra mim, quanto é lá do Panamá. Aí eu resolvi fazer o rosto de um... De um das namoradas, do cara, pra ir mandar pra Bahia, né? Eles passaram a me proteger, né? Bom, primeiro eu tinha um emprego de... Quando eu cheguei, eu era um emprego de... Passar a costura de roupa, sabe? Não tem aquelas fregas dentro, tem que passar no meio e abrir. Porque nenhuma das calças vão mandar embora. Aí eu era um emprego no Itaú de UFC boy. E lá foi bem legal, porque lá eu... Eles viram que eu desenhava bem, eu pegava umas fotografias e ficava fazendo rosto. Aí eu vi uns truques bem legais. Eles queriam aproveitar meu talento, diretoria... Pro banco, né? Queriam me dar bolsa de estudo de... De outras áreas, né? Eu não queria... Eu não gostava de estudar, né? Pegar bolsa de estudo. Aí eles viram que eu não queria dar outra área e também me deram... Queriam que vocês tivessem pelas artes também. Aí me deram um... Me deixaram um cheque na minha mão. Aí eu falei, vou fazer pano-americano. Mas não pensando em fazer... É universitário, né? Aí eu falei, desculpa, eu não pensava no publicitário. Foi depois que eu dei a ideia. Aí eu peguei... Eles me deram um cheque de iniciativa. E fiquei estudando aquele cheque um monte de tempo. Aí tinha um... Um senhor que pintava a paisagem, que servava na Copa. Ele me orientou, Cássio... Pô, você tá com esse cheque na mão. Você não vai poder sacar. Vai lá na Pan-Americana, faz um curso qualquer que você vai ter uma defesa, né? Aí eu fui na Pan-Americana e fiz. Só que eu porei em todas as etapas do publicitário. Fui na parte mais final, né? Expliquei a situação do que eu pensou. Eu formei publicitário... Um ano, um ano e meio, mais ou menos. Aí eu comecei a inventar nos ossos. Aí eu comecei a pôr cipó, né? Meio de cabelo cipó. Folhas. Aí eu comecei a pôr borboleta, beijador. Então eu fazia uma espécie de uma poesia naquilo. Aí eu comecei a fazer isso com um artista já famoso, né? Johnny Fonda. Só pra mostrar. Não era pra vender. Como eu fiz isso aí? Eu falei, Cássio, você não mostra essa galeria aqui. Quem sabe você consegue vender, né? E eu, como eu trabalhava de cipó, e ia muito ali naquele lado da Rússia, eu conheci a galeria Chelsea. Eu comecei pela maior, uma das melhores galerias da época. Eu não sabia também, né? Não estudava, não pesquisava. Entrei lá e mostrei meus desenhos pro... Pro dono, pro dono na época. O Gregory. Gregory Fink. Não sei se você conhece, né? Aí eu fiz, desenhei a família. Comecei a desenhar a família. Desenhei a família tudo pela foto. Eu tinha dinheiro pra comprar uma moto na época já, né? Aí quando eu vi esse BUM na minha cabeça, eu... Na moto eu comprei um... Paril de oxigênio. Não sabia nem soltar. Eu tenho irmão que é barbeiro, que tinha cliente da Senai. Eles me deram meia aula de como soldava, né? Eu sabia soldar, aprendia assim. Como é que brigava a maçarina. Aí eu comecei a soldar. Aí eu comecei a fazer um nome de arame, né? Meu maior modelo. Ele era de Tiava Smith ali. De vez em quando ele... Não queria ficar, não era uns cascudos nele. Ficar aí, né? Fiquei bravo. Aí eu consegui fazer esse nome de arame até hoje. Eu fiz uma retrospectiva no... Na PUC. E junto com as obras... Depois eu chego no Brosa. E junto com as obras que eu fiz até hoje. E a Sabine disse que esse nome de arame tem o mesmo livro das peças de hoje. Só que a gente fazia por intuição. Não sabia nem o que estava fazendo. E daí, depois que eu fiz a ideia, eu falei... Poxa, eu vou fazer figurativo igual que eu fazia os desenhos. Eu comecei a fazer rosto também, com calota de cabo. Essas escumadeiras de colher, né? De feijão, uma escumadeira, sei lá. Eu pegava a minha mãe escondida e fiz os dois seios da... Tipo um busto de mulher. E com esse ciclo raço também, né? Que eu fazia na fotografia. Com o foro. Cortei a chapinha. Saldava no... Pegarão de ferro. Ficou umas duas peças. Essas peças sumiram. Deixei na galeria a chalda pra ser vendido. Depois fecharam a chalda. Ficou na casa do irmão do Gregor. E depois eu perdi. O cara sumiu da peça. Estou tentando achar isso até hoje. Eu estava tentando lançar um trabalho diferente, estilo. Percebi que na... Do que eu via por aí. Que os trabalhos têm que ser... Os artistas tinham uma linha. Num segmento, né? Aí eu criei um tipo de trabalho na época. Que eu dava nó em chapa de aço. Nó no nó. Barra de aço, né? Nó no chapa no barra. Depois ela põe assim uma barra. Com nó, formas tinosas. Todos os movimentos. Esse trabalho não tem como você cortar chapa. Sem ter uma estrutura desse. Eu fazia um chassi em forma de X. E essa forma de X era fazer todos os movimentos. Que era mais fácil fazer isso. E depois por fora desse chassi, eu ia modelando com papel. Eu cortava no aço inox. Para cobrir tudo aquilo e dar o acabamento. E fazia uma barra como se fosse maciça. Mas era oca. Na linha daquilo que o bicho fazia. Entendeu? Só que eu fazia... Quando você dobra uma chapa. Quando você dobra... Se você dobra um tubo de aço com a quina virada para o seu lado. O desenho das laterais desse tubo, ele muda completamente. Você tem que ter esse chassi interno. Para poder modelar. Eu guardava aqui nas sete chaves esse segredo.